Soltei o pensamento Fui passear pelas veredas do passado Revi lugares e momentos de emoção Felicidade andava no meu caminho E me abraçava com suas cores tão belas Que se espalhavam na tela do meu destino Gostava de ouvir cantar Passarinho fora da gaiola E de apreciar O repentista entre a poesia e a viola Pião lá no terreiro Roda pião, roda pião, roda pião Eu via o mundo inteiro Rodando na palma da minha mãe Gostava de ouvir cantar Passarinho fora da gaiola E de apreciar O repentista entre a poesia e a viola Pião lá no terreiro Roda pião, roda pião, roda pião Eu via o mundo inteiro Rodando na palma da minha mão 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 Ficava na morada O céu coberto de estrelas pequeninas Sem rumo certo corriam as ilusões Num oceano de sonhos e fantasias Me balançava na rede da minha história Nunca saiu da memória o brilho daqueles dias Gostava de ouvir cantar Passarinho fora da gaiola E de apreciar O repentista entre a poesia e a viola Pião lá no terreiro Roda pião, roda pião, roda pião Eu via o mundo inteiro Rodando na palma da minha mão Gostava de ouvir cantar Passarinho fora da gaiola E de apreciar O repentista entre a poesia e a viola Pião lá no terreiro Roda pião, roda pião, roda pião Eu via o mundo inteiro Rodando na palma da minha mão 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 Ficava a namorar O céu coberto de estrelas pequeninas Sem rumo certo Corriam as ilusões Num oceano de sonhos e fantasias Me balançava na rede da minha história Nunca saiu da memória O brilho daqueles dias Gostava de ouvir cantar Passarinho fora da gaiola E de apreciar O repentista entre a poesia e a viola Pião lá no terreiro Roda pião, roda pião, roda pião Eu via o mundo inteiro Rodando na palma da minha mão Gostava de ouvir cantar Passarinho fora da gaiola Passarinho fora da gaiola E de apreciar O repentista entre a poesia e a viola Pião lá no terreiro Roda pião, roda pião, roda pião Eu via o mundo inteiro Partando na palma da minha mão Gostava de ouvir cantar Passarinho fora da gaiola Passarinho fora da gaiola Passarinho fora da gaiola Passarinho fora da gaiola